Eu sou o Vilton Reis e hoje eu vou falar de um tema fundamental se você quer ser escritor que é como se tornar um escritor produtivo e pra isso eu vou falar da técnica Pomodoro mas antes eu vou começar com 3 dicas básicas pra você ser esse escritor mais produtivo Minha primeira dica é ter um lugar todo seu pra você escrever assim como você pode ver no fundo desse vídeo já que esse é o meu lugar de escrita todas as manhãs mas é muito importante você ter aquele lugarzinho seu ou aquele cantinho seu onde você fica à vontade e isso até pode parecer besteira se você ouviu a famosa história da J.K. Rowling que além de ser rejeitada várias vezes no seu original escreveu todo Harry Potter em cafés por aí ia num café, escreveu um pouco, ia num café, escrevia outro tem outros exemplos, a Jane Austen por exemplo passou os últimos anos da vida dela escrevendo numa pequena mesa de marfim numa casa de campo já o Kafka teve uma fase que daria calafrios na maioria de nós que é ele escrevia com uma mesa dele no corredor da casa então imagine pessoas passando ali o tempo inteiro por trás dele e ele ali escrevendo mas fato é que ajuda muito você ter um lugar todo seu ter esse lugar definido de trabalho ajuda a criar uma espécie de hábito dentro da sua cabeça o seu cérebro sabe que quando você senta ali você tem que continuar escrevendo uma história ou escrever uma história que você já está trabalhando ou começar uma nova história ou começar uma nova ideia é uma coisa que vai se tornando automática na sua cabeça minha segunda dica é tenha uma rotina ah meu Deus, muita gente já deve ter sentido uns calafrios aí porque até rotina acabou sendo uma palavra que caiu no uso do dia a dia as pessoas falam assim, rotina sempre como algo negativo porém eu tenho um livro pra indicar pra você nesse sentido que é esse aqui ó o poder do hábito e o poder do hábito é um livro onde o Charles Dorig que é um jornalista ele faz um estudo baseado em neurociência sobre como as pessoas constroem hábitos na cabeça delas e lendo esse livro uma coisa que fica muito forte é que pra você conseguir alcançar qualquer coisa na sua vida a sua determinação ela acontece quando você usa ela pra construir um hábito então eu penso o seguinte né, se você escrever, se você trabalhasse 30 minutos por dia todos os dias em uma história e talvez conseguisse escrever uma página por dia, ao fim de um ano você teria um livro de 360 páginas então o que impede você muitas das vezes de escrever um livro, às vezes não é a falta de talento às vezes não é a falta de, sei lá, de carga de leitura ou várias desculpas que as pessoas usam mas o que talvez impeça você ou esteja impedido você de escrever um livro seja a falta de um hábito de escrita, de uma rotina diária de escrita e minha terceira dica é descubra os seus horários né a partir do momento que você se propõe a ter um momento do seu dia pra escrever que nem que seja aquela meia horinha como eu já comentei ou sei lá, às vezes você tem uma hora pra dedicar diariamente ou você tem 10 minutos que seja, mas escreva todos os dias naquele horário é importante né, se você conseguir, descubra qual que é o seu horário mais criativo qual que é o seu horário mais produtivo eu consigo ser muito mais criativo de manhã é por isso que eu venho acordando um pouco mais cedo pra escrever um pouco de manhã tarde é um horário pra mim péssimo, assim, parece que eu tô em câmera lenta eu produzo metade do que eu costumo produzir então pra mim o ideal seria sempre escrever de manhã e cada pessoa tem um jeito diferente, tem um horário diferente vai muito de cada um, então é importante descobrir esses horários mas vamos falar agora, além dessas três dicas que eu já dei da técnica Pomodoro, que é outra coisa que eu venho usando e que talvez pode ajudar muito você a técnica Pomodoro foi inventada por Francesco Cirillo um italiano que fazia faculdade, que era um acadêmico, que trabalhava e que tinha a dividir o seu tempo entre várias atividades diárias então ele teve a ideia de trabalhar com um pequeno reloginho de cozinha que era o Pomodoro, que era no formato de tomate tomate italiano é Pomodoro e ele pegava e media o tempo e fazia em ciclos de 25 minutos era basicamente o seguinte, ele precisava ter foco máximo num período de tempo em que ele conseguisse manter esse foco e ele descobriu que o período de tempo que ele conseguia manter eram esses 25 minutos o que que ele fazia? ele fazia um ciclo de 25 minutos estudando ou tipo, trabalhando numa tarefa específica que ele tinha definido aí ficava 5 minutos de descanso, ocioso, fazia mais 25 minutos aí mais 5 minutos de descanso e assim ele ia até completar o quarto ciclo de 25 minutos onde ele fazia uma pausa um pouco mais longa, de 15 a 20 minutos por que que isso funciona e por que que acaba sendo uma coisa que aumenta a sua produtividade? você se foca em uma tarefa e uma das coisas que mais prejudica a produtividade em nossos dias é o celular, a internet é muita coisa na nossa cabeça ao mesmo tempo e a gente não consegue se focar em uma coisa por exemplo, você pode usar até o cronômetro do seu celular, sabe? tem até aplicativos que tem esse nome, técnica Pomodoro e aí você coloca ali e fica só o reloginho dos 25 minutos na tela e mais nada, né? e aí você define uma tarefa e trabalha focado nisso eu tenho usado, eu tenho trabalhado num novo romance e eu tenho feito dois ciclos de 25 minutos por dia, todo dia de manhã, trabalhando no meu romance eu defino uma tarefa para o primeiro 25, vou, defino uma segunda aí antes de eu começar a escrever, eu leio 25 minutos costumo ler um pouquinho antes, parece que para dar uma aquecida no cérebro assim e eu chegar mais focado, chegar mais alimentado literariamente mas é uma coisa do meu processo criativo e cada um tem o seu processo criativo mas eu desafio você a aplicar a técnica Pomodoro e vim contar aqui nos comentários, né? se você já sabia, já conhecia, o que você faz para ajudar na sua produtividade o que você faz para ajudar no seu foco porque você pode estar me ajudando e ajudando outras pessoas que acompanham aí os vídeos do canal preciso falar também que a Rusga lançou recentemente o curso gratuito Hábito de Escrever onde eu falo um pouco mais da técnica Pomodoro falo também de outras coisas que você tem que fazer, da importância da construção do hábito é um cursinho rapidinho, acho que dá 20 minutos mais ou menos de videoaula e é totalmente gratuito então se você quiser se inscrever, se é uma coisa que te interessa com certeza vai te ajudar a ser um escritor mais produtivo então se você gostou desse vídeo, comente aí embaixo como eu já pedi assine para receber as notificações, assine o canal e é isso aí, até o próximo vídeo